Não, não adianta você vir mais uma vez me iludir Com esse papinho de conquistador Já sofri demais e você fez meu coração ficar blindado Pra mim já deu, seu tempo já passou Não me siga que eu não sou novela O nosso filme já tá fora de cartaz Seu teatro já não cola mais comigo E pra você eu não volto mais Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha largada em casa Pra sair com os amigos seu passado me condena Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha largada em casa Pra sair com os amigos seu passado me condena Desceu de vinho, minha agenda tá cheia Todos são cachorros, só chave de cadeia Homem é tudo igual, só mudar de endereço É tudo filantra, mercadoria sem preço Não, não adianta você vir mais uma vez me iludir Com esse papinho de conquistador Já sofri demais e você fez meu coração ficar blindado Pra mim já deu, seu tempo já passou Não me siga que eu não sou novela O nosso filme já tá fora de cartaz Seu teatro já não cola mais comigo E pra você eu não volto mais Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha largada em casa Pra sair com os amigos seu passado me condena Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha largada em casa Pra sair com os amigos seu passado me condena Pra sair com os amigos seu passado me condena Desceu de pio, minha agenda tá cheia Todos são cachorros, só chave de cadeia Homem é tudo igual, só mudar de endereço É tudo filantra, mercadoria sem preço Pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha largada em casa Pra sair com os amigos seu passado E pode ter rolado lágrimas em meu rosto Mas hoje tô risada lembrando daquela cena Me deixava sozinha largada em casa Pra sair com os amigos seu passado me condena Eita maravilha! Essa é especialmente pra todos os meus parceiros Galerinha massa que grava shows ao vivo! Tchau! 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 Tchau!